E outra, sua garota de programa vai congar nem no seu programa que é melhor e não ganha mais, viu? Você é o melhor que eu, porque você é um pajamundo, na frente você é homem, você é um filho mais 3x7, xoxinhando, porque você é um lixo, você é um... Gente, vocês perguntando se eu tô bem, eu tô ótima, na verdade eu queria ter feito mais, mas não deu, né? Me seguraram bastante. Inclusive a Mona tá falando coisa de mim aí, em cima da minha cama, no meu quarto, na minha casa, amor, se toca. E outra, dizendo que eu preciso de ajuda, quem precisa de ajuda é você, que daqui a pouco quem vai levar umas pisos é você, viu? Cuidado, querida, daqui a pouco tu tá na delegacia da mulher fazendo denúncia, meu amor. Então vamos ter um pouquinho de cuidado aí. E vocês podem ter certeza que se eu cheguei até esse limite é porque eu aguentei, foi muito, calada, e muito. Só que a partir do momento que mexeu com as coisas do meu filho, meu amor, aí o negócio já fica diferente. Aí já é outros 500, aí eu não consigo ter sangue de barata não, tá? Não me chamou de louca? Não falou que eu era louca o tempo todo? Tá aí, mostrei quem é a louca de verdade pra você agora.